Olá pessoal, vamos para a nossa aula 21, variação do espaço. Está acompanhando aí então a variação do espaço. O que é a variação do espaço? Delta S. Lembra na aula passada que S era a posição que o móvel se encontrava? Delta na física. Isso aqui é a letra grega delta. Sempre que tiver um delta na física, vai significar variação. E o que é uma variação? A variação será sempre o final menos inicial. Por isso que a variação delta S do espaço será o espaço, a posição final, menos a posição inicial. Então eu tenho uma trajetória qualquer. Nessa trajetória qualquer, eu vou colocar aqui uma trajetória, como está ali na figura do livro. Nós temos aí uma orientação para a direita cresce, S em metros. E eu tenho aqui, 0, 10, 20, 30, 40 e assim vai, até 60. 50, 50, 60. E aí pessoal, o seguinte, o carrinho está saindo, ele está na posição 10. No tempo 1, no tempo 1, ele está ali, o carrinho, na posição 10. E aí o que acontece? Esse carrinho vai de T1 até T2, ele vai para a posição 50. Então, de um tempo 1 a um tempo 2, o carrinho vai da posição 10 metros para a posição 50 metros. E se ele estava na posição 10 metros e foi para a posição 50 metros, quanto foi o delta S desse carrinho? O delta S, S final menos S inicial. Ele terminou na posição 50. Se ele terminou na posição 50 metros e iniciou na posição 10 metros, qual foi a variação do espaço? 40 metros, então a sua variação do espaço foi de 40 metros. Essa variação do espaço, ela também será chamada de deslocamento escalar. Então, cuida! A variação do espaço também é chamada, muitas vezes, de deslocamento escalar. Por que deslocamento escalar? Nós vamos ver que deslocamento, sem ser deslocamento escalar, deslocamento é uma grandeza vetorial. Mais adiante nós vamos entender de grandezas vetoriais. E precisar de módulo, direção e sentido. E nós vamos ver que o deslocamento escalar será exatamente igual ao módulo do deslocamento. Por isso que a gente chama de deslocamento escalar. Aí, dentro da gente está pensando, tá, mas é o que ele andou. É, mais ou menos, porque distância e deslocamento não são coisas iguais. Nós vamos ver que distância não é a mesma coisa que deslocamento. Pode até coincidir, daqui a pouco eu vou falar, tá, sobre distância e sobre deslocamento. Por enquanto, deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? Delta S. Pega o S que eu terminei, menos S que eu iniciei. Agora, ainda na figura 7, nós vamos fazer um outro exemplo. Nós vamos sair da posição 5. Vamos fazer o contrário, ó. Fazer absolutamente o contrário. O que aconteceria se eu saísse da posição... Não vou escrever tudo de novo, tá? Eu vou botar aqui 10 metros e aqui 50 metros. O contrário, agora o carrinho sai da posição 50 metros. Então, aquele veio daqui pra cá, da posição 10 para a posição 50. Agora, eu vou fazer o contrário. O carrinho está na posição 50 e o carrinho vai para a posição final 10. O que vai acontecer? Olha quanto será o delta S. Final, posição final. Agora, ele termina na posição 10. Se ele termina na posição 10 metros e iniciou na posição 50, o delta S será menos 40 metros. O que significa um delta S de menos 40 metros? Notem que aqui o carrinho andou no sentido contrário à trajetória adotada. Então, assim, vamos voltar ao exemplo de uma via que tem as plaquinhas de quilômetros. Eu estou andando lá na via e olho, quilômetro 50. Eu andei 50 quilômetros já? Não! Eu estou num local chamado que 50 quilômetros. Se a próxima plaquinha que eu enxergar for... Era quilômetro 50. Se a próxima for, sei lá, quilômetro 5... Geralmente é de dois em dois que eles marcam. Ou, às vezes, marcam um quilômetro de cada lado. Mas eu olhei aqui desse lado direito. Quilômetro 50. Daqui a pouco eu vejo quilômetro 52. O que significa? Eu estou a favor da trajetória escolhida naquela rodovia. Agora, se eu ler a plaquinha à direita. Quilômetro 50. Daqui a pouco eu olho. Quilômetro 48 é porque eu estou indo no sentido contrário naquela rodovia. Então, eu posso estar indo a favor do referencial naquela rodovia. Ou contrário naquela rodovia. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se agora eu sair da posição 10... Vamos olhar essa situação aqui. Eu saio da posição 10 metros. Aí eu vou até a posição 50. Eu vou até a posição 50. Só que eu retorno até a posição 10. Então, eu saí da posição 10 e terminei na posição 10. Então, posição... O que é meu ΔS? Meu ΔS é posição final menos inicial. Saí de qual posição? 10. Finalizei com a posição? 10 metros. Então, posição final. 10 metros. Posição inicial. 10 metros. Qual é o meu deslocamento escalar? Qual é a minha variação de espaço? Zero. Ah, então eu não tive deslocamento escalar? Não tive variação de espaço? Não, não tive variação de espaço. Ah, mas eu andei porque eu fui para frente e para trás. É justamente aí a diferença entre distância e deslocamento. A distância, tá? Já vou adiantando isso. Talvez eu fale isso mais tarde. A distância é o que é? O que é a distância? Tudo que tu anda. Primeiro, você vai ver que é uma grandeza escalar. Mas a distância é o total percorrido. É o total percorrido pelo móvel. Percorrido. Opa, como é aqui? Percorrido. Total percorrido pelo móvel. Então, tudo que tu andar está valendo para a distância. Então, vamos dar uma conferida aqui. Total percorrido pelo móvel. Pelo móvel. Bom, no primeiro exemplo, o meu ΔS, a minha variação de espaço, foi 40 metros. E quanto é que eu andei daqui até aqui? 40 metros. Coincidiu. Então, muitas vezes, o valor da distância vai coincidir com o deslocamento. Muitas vezes, quando? Quando eu sempre andar no mesmo sentido. Eu não posso estar no sentido e voltar. Se eu voltar, não vai coincidir distância com o deslocamento. Então, é uma diferença importante. Agora, aqui. Quanto foi o meu variação de espaço? Menos 40. Eu estava no 50 e fui para o 10. Qual foi a distância? 40 metros. Agora, notem que aqui, o que aconteceu no último caso? No terceiro exemplo. Eu andei 40 metros para frente, do 10 ao 50, e voltei 40 metros até o 10. Então, nesse caso, apesar do deslocamento escalar ser zero, nessa situação, a distância foi de quanto? 80 metros. Então, nem sempre distância e deslocamento coincidem. Aqui, olha o exemplo aqui. O ΔS foi zero. Mas tu viu que eu mudei o sentido. Quando eu mudo o sentido, eu estou aí no sentido. E inverto, a distância e o deslocamento não vão coincidir. Então, quando é que se confunde em distância e deslocamento? Quando eu estou aí no sentido, pode ser a favor ou contra, e eu não altero o meu sentido. Aí, sempre o ΔS vai dar igual à distância. Então, está aí a variação do espaço. Na página 31, nós estamos aí na aula 21, variação do espaço. Acompanhe, então, a próxima aula. Nós vamos ter aplicando a teoria e avaliando o aprendizado. Numa aula só. Está bem curtinho, então eu vou fazer tudo numa aula só. Vai ser a aula 22. Está beleza? Aquele abraço!